O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso, agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro na nossa aula de segurança pública. Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou advogado especialista na área de segurança pública. Na aula passada, nós trabalhamos com o artigo 144 CAPT, um artigo de extrema importância, um artigo que, na verdade, traz diretrizes da atuação dos órgãos de segurança pública. Definimos que a atuação da segurança pública é dever do Estado e, quando se fala em Estado, nós temos que ter uma certa noção dos elementos que compõem o Estado, o povo, o território, a soberania e uma finalidade. Claro, nós destacamos também que, se houver algum questionamento que a segurança pública está vinculada a algum ente político, a situação estará errada, justamente porque os entes políticos, eles possuem a capacidade de criar suas leis. Eles têm autonomia, eles têm uma capacidade de auto-administração, eles têm uma capacidade de auto-governo. Mas, quando nós temos o tema segurança pública, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E, quando destaca o direito e responsabilidade de todos, todos incluindo os órgãos que envolvem a administração direta, indireta e também os particulares. Quando nós temos uma questão, por exemplo, de iluminação pública, a iluminação pública, ela atinge indiretamente ou diretamente a segurança pública. Se eu tenho uma rua que não tem a iluminação pública adequada, isso gera uma certa predisposição a ações criminosas. Inclusive, existe uma ciência denominada criminologia que estuda todos esses fatores. Nós temos também uma caracterização importante dos órgãos de segurança pública, onde o Estado não pode criar uma lei instituindo um novo órgão de segurança pública. O nosso Supremo Tribunal Federal já pacificou essa situação. A lista que envolve os órgãos de segurança pública, que estão na nossa lei maior, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares, é uma números clausos, ou seja, é uma lista taxativa. Importante destacar que todos os integrantes dos órgãos de segurança pública, eles recebem na forma de subsídio. Por mais que na prática não seja assim, ao analisar a nossa Constituição Federal no artigo 144, eu não lembro exatamente o parágrafo especificamente, destaca-lhe lá para o final, destaca que os integrantes dos órgãos de segurança pública irão receber na forma de subsídio, ou seja, uma remuneração em parcela única. Na aula passada, também destacamos que os órgãos de segurança pública se diferenciam dos órgãos de segurança nacional. órgãos de segurança nacional são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E os órgãos de segurança pública têm uma atribuição interna. E nessa questão, será que pode haver um auxílio de um órgão de segurança nacional, ou melhor dizendo, um órgão de segurança pública pode ter o auxílio de um órgão de segurança nacional? Questão também que já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Os órgãos de segurança nacional podem dar suporte aos órgãos de segurança pública, estabelecendo convênios com o Estado-membro. Claro, uma situação que seja extremamente importante, uma questão que envolva a incolumidade de pessoas e do seu patrimônio. Quando eu analiso os órgãos de segurança pública, eu vou mostrar para vocês que alguns atuam de uma forma preventiva e outros atuam de uma forma repressiva. A atuação dos órgãos de segurança pública que dão aí uma atribuição de prevenção, nós temos aí uma capacidade de exercer uma intervenção dentro de um espaço mínimo de uma liberdade individual. Quando o nosso artigo 144 destaca que a segurança pública, ela vai garantir a incolumidade de pessoas e o patrimônio? Imagina uma questão de uma blitz, uma situação hipotética, onde eu tenho uma blitz realizada pela polícia militar. E a polícia militar, ela para ali dois indivíduos que são suspeitos, que estão numa moto. E ao fazer ali uma busca pessoal, verifica-se que esses indivíduos estavam armados, estavam prestes a cometer o crime de latrocínio. que é o roubo seguido de morte. Então, nessa questão específica, eu tenho uma atuação de um órgão de segurança pública protegendo pessoas e o patrimônio. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ele não vai a júri popular. Latrocínio é um roubo qualificado. Artigo 157, parágrafo terceiro, salvo engano, a parte final. Então, nessa questão interessante, eu tenho a intervenção de um órgão de segurança pública garantindo a proteção da pessoa e também a proteção do patrimônio dessa pessoa. Mas a atuação do órgão de segurança pública é justamente a proteção da vida. E se for interpretada a vida no seu aspecto penal, o início dela é com anidação. Tema que já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o início da vida é com anidação numa corrente penalista, eu tenho a questão da fecundação do óvulo se fixando na parede do útero e ali se inicia a vida. Há um certo entendimento, segundo a ciência da medicina, que o óvulo fecundado, ele demora de 4 a 15 dias para se fixar à parede do útero, formando esse fenômeno denominado lidação. É por isso que a pílula do dia seguinte não é um método abortivo, justamente porque, por mais que tenha fecundação do óvulo, não ocorreu ainda anidação. Em pequena síntese, a vida, ela inicia com anidação e o órgão de segurança pública protege a vida intrauterina e a vida extrauterina. Assim como o órgão de segurança pública também vai atuar na proteção de patrimônio, seja um patrimônio particular, seja um patrimônio público. É por isso que nós temos aí o crime de dano. Nós temos o crime de roubo, nós temos o crime de furto, nós temos o crime de estelionato. São crimes contra o patrimônio previstos aí no nosso Código Penal. E misturando um pouquinho a nossa aula de constitucional com esses aspectos que envolvem o direito penal, até porque a questão de segurança pública, ela está interligada aos aspectos penais, eu ressalto uma legislação importantíssima, que é a legislação 13.142 de 2015, que trata sobre lesão corporal e homicídio praticados contra integrantes dos órgãos de segurança pública e dos seus familiares. Então, nós temos aí a questão interessante, que alterou a lei de crimes hediondos, alterou o nosso Código Penal. E quando eu tenho, por exemplo, um homicídio qualificado, praticado contra um integrante, ou melhor dizendo, homicídio qualificado não, um homicídio praticado contra um integrante que seja de órgão de segurança pública, essa questão será denominada homicídio qualificado. Importante destacar também que, quando a vítima é o parente, e é claro, aquele autor do crime tem que ter a ciência que está ceifando a vida de uma pessoa que é parente de um ingrante de um órgão de segurança pública, é como se ele estivesse ceifando a vida do próprio integrante do órgão de segurança pública. Então, nós temos aí o homicídio qualificado. Então, essa legislação é de extrema importância, ela trata aí do homicídio qualificado quando a autoridade ou agente é integrante das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Militares, Guardas Municipais e Agentes de Segurança Viária. Essa questão que envolve Guarda Municipal e Agentes de Segurança Viária ainda está sendo discutida aí pela doutrina, justamente porque, quando a legislação estabelece o 144, ficou na dúvida se é 144 capte ou todo o artigo 144, ou seja, todo o capítulo que envolve a segurança pública. A legislação não fala só do homicídio, tá? Ela trata também da lesão corporal. Lesão corporal praticada contra integrante de órgão de segurança pública ou seus familiares, sendo que o objeto jurídico disso é justamente o dolo direto, tem que saber que aquela pessoa é integrante de órgão de segurança pública e está praticando o homicídio ou a lesão corporal porque ela é integrante de órgão de segurança pública, juntamente com o parente. Quando se fala em parente, nós temos aqui cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro grau de qualquer servidor acima listada ali nos órgãos de segurança pública. Então, a lesão corporal apenas será aumentada de um terço a dois terços. Então, legislação extremamente importante, repito, é a 13.142 de 2015, uma legislação recente. E aí nós vamos avançar e vamos trabalhar um pouco com os órgãos de nível federal. Quando eu tenho órgãos de segurança pública de nível federal, nós vamos analisar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Existe até uma brincadeira, o pessoal comenta, fala assim, poxa, Polícia Ferroviária Federal é igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca viu. Pois é, dificilmente se vê um policial ferroviário federal. Agora, com uma certa escassez de ferrovias federais, teme-se que essa polícia seja extinta, mas não pode, porque a nossa Constituição Federal destaca que a Polícia Ferroviária Federal, ela é um órgão permanente, e sendo um órgão permanente, não pode ser extinta. Então, nesse caso específico, é bom sempre dar uma analisada. nessas questões importantes, porque os órgãos de segurança pública de âmbito federal são considerados órgãos permanentes. São órgãos permanentes estruturados em carreira. Na Polícia Federal, por exemplo, salvo engano, ao ingressar no âmbito do cargo, você ingressa, por exemplo, se for agente da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, classe 3, depois tem ascensão para a classe 2, depois classe 1, depois classe especial de agente da Polícia Federal. Ou seja, eu tenho uma progressão em carreira no âmbito da Polícia Federal e também da Rodoviária Federal. A Polícia Ferroviária Federal, segundo o professor Pedro Lenza, não tem um plano de carreira. Então, incrivelmente, eu tenho uma polícia sem plano de carreira. Qual? a Polícia Ferroviária Federal. Essas polícias de âmbito federal são organizadas e mantidas pela União. Será que podem fazer greve? Lembro você que na aula passada eu comentei sobre a vedação do direito de greve a um órgão de segurança público específico, que foi a decisão do Supremo. E esse órgão de segurança público específico foi a Polícia Civil. Como essa decisão do Supremo, ela pontualizou a Polícia Civil, em tese, não caberia aqui uma interpretação extensiva. É melhor esperar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à questão. Mas por que a Polícia Civil, ela não pode fazer greve? A decisão do Supremo equiparou a Polícia Civil aos órgãos considerados de grupos armados de forma lista, obviamente, na decisão está assim, órgãos de grupos armados, ou seja, os órgãos que são militares. Os militares, eles não podem fazer greve e nem podem se sindicalizar. Então, nessa questão, a Polícia Civil, sendo um órgão de grupo armado, ela integra a atividade essencial e não pode fazer greve. Os órgãos de segurança pública, então, de âmbito federal, são órgãos permanentes, são órgãos estruturados em carreira, são organizados e mantidos pela União. E quando se destaca a subordinação, é sempre em grau máximo, ou seja, o presidente da República. É claro que nós temos níveis intermediários, mas quando vem o termo subordinação, a doutrina, a jurisprudência sempre eleva ao grau máximo, presidente da República. Nós destacamos os órgãos de segurança pública de âmbito federal, mas será que a Polícia Civil do Distrito Federal é um órgão de segurança pública de âmbito federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares são órgãos de segurança pública de âmbito federal? Essa questão é extremamente interessante, porque a Polícia Civil, Polícia Militar e o próprio Corpo de Bombeiro Militar do DF, eles são organizados e mantidos pela União, porém, serão estruturados, ou melhor dizendo, são organizados e mantidos pela União e são subordinados ao governador do Distrito Federal, Federal, mas não são considerados órgãos de segurança pública de âmbito federal, são órgãos de segurança pública de âmbito distrital. Questão de grande relevância a ser debatida e nós temos aí uma análise mais clínica desses órgãos de segurança pública de âmbito federal. quando a questão ela é destacada no âmbito de uma questão de patrulhamento que envolve um órgão de segurança pública federal, eu tenho o patrulhamento que envolve a Polícia Rodoviária Federal, eu tenho o patrulhamento que exerce a Polícia Ferroviária Federal, mas a Polícia Federal ela não exerce uma atividade de patrulhamento. A Polícia Federal é uma polícia que vai atuar tanto numa ação preventiva quanto numa ação repressiva. A Polícia Federal é a única polícia judiciária da União quando se fala em judiciária é a polícia que investiga, que tem base no inquérito policial. O que você acha? Será que a Polícia Federal é a única polícia judiciária, é a única polícia que investiga no âmbito da União? A resposta é sim. Justamente porque nós temos como órgãos de segurança pública federal, a Polícia Ferroviária Federal não é a Polícia Judiciária. A Polícia Rodoviária Federal não é Polícia Judiciária. E aí nós temos a Polícia Federal. A Polícia Federal então é a única polícia judiciária da União. É a polícia que tem a atribuição de instauração de inquérito policial. A Polícia Federal quando ela atua numa investigação é importante destacar que aqueles que possuem, se na investigação ter ali a ciência que o indivíduo tem foro por prerrogativa de função, a Polícia Federal tem que comunicar imediatamente ao tribunal competente que irá julgar essa pessoa. E o inquérito policial é deslocado. Ou seja, a Polícia Federal não instaura inquérito policial em relação àquele que tem foro por prerrogativa de função. O Supremo já definiu isso. O inquérito fica ao dispor, ou melhor dizendo, à coordenação do inquérito, ela fica sob responsabilidade do ministro relator daquela situação. E é claro, a Polícia Federal vai dar suporte a este ministro relator. Então, esse inquérito policial, Lei 12.830, muito importante essa lei, que trata da atividade do delegado de Polícia Federal, como o que preside o inquérito policial, está limitado àquelas circunstâncias onde nós não temos a investigação por inquérito policial de pessoas que possuem foro por prerrogativa de função. Deixo claro que o Ministério Público, ele exerce a atividade de uma fiscalização de um controle externo da atividade policial. Então, o Ministério Público, ele pode investigar também? Sim, ele pode investigar, mas o Ministério Público, ele pode instaurar inquérito policial? Não, inquérito policial é atividade exclusiva de delegado de polícia, seja polícia civil ou polícia federal. Nós vamos agora trabalhar com os órgãos de segurança pública de âmbito estadual. E trabalhando com os órgãos de segurança pública de âmbito estadual, nós temos aí a polícia civil, temos a polícia militar, temos a polícia, não, peraí, não tem polícia não, só tem a polícia civil, polícia militar e agora corpos de bombeiros militares. Esses integrantes dos órgãos de segurança pública de âmbito estadual, eles são organizados e mantidos pelo Estado. Isso se for estadual. se for do DF é organizado e mantido por quem? União. Então, no âmbito estadual, os órgãos de segurança pública estaduais são organizados e mantidos pelo Estado. Esses órgãos são órgãos estruturados em carreira. E se você for analisar, a polícia civil é a única polícia judiciária do Estado. Conforme eu tinha comentado em situação pretérita, a polícia federal é a única polícia judiciária da União e a polícia civil é a única polícia judiciária do âmbito estadual. Isso, obviamente, numa questão típica, de função típica, porque os órgãos militares estaduais também podem investigar, mas isso numa função atípica. Então, tem que tomar muito cuidado. Existe o inquérito policial militar, por exemplo, é uma atuação de investigação, mas é uma função atípica desse órgão de segurança pública. Você tem que tomar cuidado, se caso você esteja aí, exercendo uma atividade de âmbito universitário e for resolver uma questão de prova lá na sua faculdade, tomar muito cuidado quando se fala que a polícia militar e o corpo de bombeiro militar exerce uma função de investigação. Tem que deixar claro, se for uma prova discursiva, que é na função atípica que exerce uma atividade de investigação, pois na função típica, essas polícias são consideradas polícias ostensivas. Então, muito importante esse detalhe, inclusive, até não só a nível universitário, também a nível de concurso público, tem que fazer uma análise bem clínica, tem que analisar o que a questão está abordando, se está questionando funções típicas ou atípicas, se está perguntando se pode, se existe a possibilidade. Então, isso é interessante. Quando eu tenho análise, por exemplo, da polícia civil, polícia civil é formada por servidores estaduais civis, está lá no artigo 39 e no artigo 41 da Constituição. Quando eu tenho a polícia militar e corpo de bombeiro militar, esses são servidores militares estaduais, artigo 42 da Constituição da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E um detalhe interessante é que as atribuições dos órgãos de segurança pública de âmbito estadual, se for a nível militar, são atribuições que se equiparam aos órgãos de segurança pública de âmbito nacional. Uma questão interessante, importante, o 142 parágrafo segundo da Constituição Federal, destaca, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Nessa situação do 142 parágrafo segundo da Constituição Federal, será que esse impedimento do habeas corpus em relação às punições disciplinares militares também serão direcionadas aos órgãos de segurança pública estadual? sim. Os órgãos de segurança estaduais, que são dois, o bombeiro e também a polícia militar? Sim. Há uma certa simetria nessa atuação. Deixo claro que o habeas corpus é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um remédio constitucional vinculado a uma ameaça ou uma lesão em relação ao confinamento. Também envolve um agravamento da liberdade de locomoção. Isso foi um tema, abrindo um parênteses aqui na nossa aula, foi um tema importantíssimo discutido pelo Supremo Tribunal Federal onde um juiz de execução penal, por exemplo, no caso concreto, ele impediu por abuso de poder visitas a um determinado preso e esse preso impetrou o habeas corpus e aí foi contestado esse remédio constitucional para essa situação. O Supremo definiu o habeas corpus ele é para confinamento ele é para ameaça de confinamento e ele também é para agravamento de confinamento. O fato de estar sendo impedido, do preso estar sendo impedido de receber visita é um agravamento da liberdade de locomoção. Termo a esse que o STF reconheceu por meio de habeas corpus. Então, muito importante porque quando se fala em órgãos de segurança pública esses agentes irão prender pessoas, irão confinar pessoas. então você também tem que ter a noção da liberdade de locomoção. O nosso artigo 5º inciso 15 da Constituição destaca é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar permanecer ou dele sair com seus bens. A liberdade de locomoção envolve o direito de ir de vir e de permanecer. A liberdade de locomoção ela garante ou melhor dizendo ela é destinada a pessoas e ao seu patrimônio. Essa liberdade de locomoção ela é considerada um direito de primeira geração ou de primeira dimensão. Os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão são os direitos individuais civis e os direitos políticos. A primeira geração é a transição do Estado autoritário para o Estado de direito. Então, tendo aí a nossa Constituição quando fala de segurança pública e a organizar a segurança pública dentro de uma Constituição extensa de uma Constituição analítica nós temos a questão de um elemento orgânico a nossa Constituição ela traz um elemento orgânico que envolve a estruturação do Estado e do poder e do poder. Então, a segurança pública consiste no elemento orgânico dentro dos elementos da Constituição. E analisando então os órgãos de segurança pública será que são aplicadas normas gerais para eles? Sim. Eu tenho aqui exemplo dentro do artigo 22 inciso 21 da Constituição quando destaca que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Tenho também no artigo 24 competência concorrente inciso 16 que trata da organização garantir direitos e deveres das polícias civis. Então, esse tema é um tema importante quando destaca a subordinação da segurança pública de âmbito estadual. a subordinação da segurança pública de âmbito estadual é ao governador do Estado. Isso se for de âmbito estadual. Então, nós temos aí, claro, também do DF, eu tenho o governador do DF. A subordinação da Polícia Civil, Polícia Militar do Estado ou do DF é ao governador. Sendo que a do DF, ela é organizada, a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, eles são organizados e mantidos pela União. Então, nós fizemos essa abordagem mais clínica dentro dos órgãos de segurança pública de âmbito estadual, mesclando um pouquinho com os órgãos de segurança pública distrital, envolvendo questões de direito constitucional como o habeas corpus e agora vamos analisar uma questão. Temos uma questão. Vamos lá? É possível a extinção de algum órgão de segurança pública? Esse é um tema também muito debatido e pouco explorado pela doutrina. A extinção de um órgão de segurança pública estadual, será que é possível? Se você for fazer uma análise da nossa Constituição, na literalidade, interpretação literal da Constituição ou gramatical, você vai ver que a nossa Constituição não destaca que os órgãos de segurança pública estadual são órgãos permanentes. Os órgãos de segurança pública de âmbito federal são órgãos permanentes. Agora, os órgãos de segurança pública estadual não têm nada. Há um silêncio do legislador constituinte. Mas por que isso? Porque existe um projeto antigo até de apresentação de emenda constitucional, acredito que isso vai ser engavetado, onde a proposta é a fusão da polícia civil com a polícia militar, copiando o modelo americano. Nos Estados Unidos, nós não temos uma divisão, não se tem, na verdade, uma divisão de uma polícia que vai ser judiciária para uma polícia ostensiva. No âmbito da atuação da polícia em si, inclusive no modelo americano, existe a polícia municipal e a polícia estadual e a polícia de âmbito federal. Acredita-se, então, que essa fusão gerará uma confusão muito grande. Então, a possibilidade, ela pode existir de fusão, de ter aí a extinção de um órgão de segurança pública? essa possibilidade existe, apesar do núcleo ser taxativo, ou seja, os órgãos de segurança pública são seis que já foram definidos como polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícia militar, corpos de bombeiros militares e a polícia civil, a extinção de um órgão de segurança pública estadual é no foco da fusão entre eles. Então, havendo a fusão entre eles, é possível que se tenha ali uma nova polícia, é possível, mas, na prática, isso é uma situação extremamente absurda. O nosso ministro Luiz Roberto Barroso, ele rechace, inclusive, na sua obra, essa possibilidade, diz que não há possibilidade de fusão de um órgão de segurança pública, que seja a polícia militar, com a polícia civil. Isso traria uma instabilidade institucional muito grande. Haveria um grau de insatisfação muito grande. Poderia ocorrer, inclusive, distúrbios internos, com possibilidade extrema de guerra civil. Então, a possibilidade de extinção de um órgão de segurança pública, ela existe se for fazer uma interpretação literal da Constituição, não há vedação. E o que a Constituição não proíbe, subentende-se que pode haver uma autorização. Mas, no silêncio desse legislador constituinte, acredito que, no movimento de judicialização do Supremo Tribunal Federal, pode ser que o STF, ele debata aí sobre o assunto e tem ali um posicionamento concisivo, incisivo, melhor dizendo, em relação a essa vedação de fusão. Ok? Então, nós vamos prosseguir. A pergunta já foi respondida e eu quero fazer uma análise do artigo 144, parágrafo 4º da nossa Constituição, que destaca as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, nós temos aí que a polícia civil, ela é uma polícia residual, o que não for competência de atuação da polícia federal, que é a polícia judiciária da União, e o que não for infração militar, a polícia civil, ela vai atuar. Claro, é importante destacar que se, por exemplo, um policial militar, ele mata dolosamente um civil, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Tribunal do júri, julga os crimes dolosos contra a vida. E essa questão, ela vai ser investigada pela polícia civil? Sim. Assim como se um policial militar não estiver no exercício da função e nem se valendo dela, ele comete um crime, ele vai ser investigado pela justiça comum. Órgãos da justiça comum, não pode confundir, ok? Nós temos o STJ, nós temos o TRF, juízes federais, tribunais de justiça e juízes de direito. É muito comum alguns candidatos, alguns universitários ou até candidato a concurso público esquecer e pensar que o órgão de segurança pública, ele integra somente a justiça comum ou a justiça federal, não, o órgão de segurança pública, ele integra o poder executivo. E outra dúvida gera também em relação aos órgãos da justiça federal. Quais são os órgãos da justiça federal? Os órgãos da justiça federal são STF, STJ, TSE, está errado. Se você analisar o artigo 106 da Constituição Federal, os órgãos da justiça federal são apenas tribunal regional federal e juízes federais. Professor, você deve estar questionando por que você está falando isso numa aula de segurança pública? Porque daqui a pouquinho eu vou falar da atribuição da polícia federal. E a polícia federal ela vai apurar infrações penais e essas infrações penais em regra serão julgadas pela justiça federal. E quais são os órgãos da justiça federal? Tribunal regional federal e juízes federais. Então estudar segurança pública não é tão fácil quanto se imagina. Tem que ter noções de direito penal tem que ter noções de direito processual penal noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Como por exemplo eu vou quebrar alguns paradigmas em relação à natureza da atribuição de uma polícia preventiva ou de uma polícia ostensiva ou de uma polícia administrativa. A professora Maria Silva Zanella de Pietro ela traz ali uma subdivisão entre a polícia de patrulhamento e a polícia administrativa. Mas já já eu explico para vocês. Então avançando aqui eu tenho uma decisão do Supremo que trata sobre a nomeação de chefe de polícia. Essa decisão é da ADI 5075 uma decisão recente que foi em outubro de 2015. Então outubro de 2015 8 do 9 de 2015 a decisão trata o seguinte não é materialmente inconstitucional a exigência de que o chefe de polícia civil seja delegado de carreira da classe mais elevada conforme nova orientação do STF. Precedente ADI 3062 relator ministro Gilmar Mendes ok aí vem uma parte interessante todavia a instituição de requisitos para nomeação do chefe da polícia civil é matéria de iniciativa privativa do poder executivo e desta forma não pode ser tratada por emenda constitucional de iniciativa parlamentar. A questão está sendo discutida dentro do âmbito do processo legislativo falando de vício de iniciativa para nomeação de chefe de polícia civil a nomeação de chefe de polícia civil tem que ser pelo chefe do poder executivo o projeto de lei que trata isso tem que ser de iniciativa do chefe do poder executivo não pode ser por parlamentar pois nesse caso haverá uma violação na fase de iniciativa do processo legislativo tornando a atuação de um controle de constitucionalidade preventivo expurgando esse dispositivo ou melhor dizendo esse projeto de lei justamente porque há um vício de competência o supremo também é pacífico destacando que uma sanção do chefe do poder executivo não supre nenhum tipo de vício de iniciativa então repito sanção do chefe do poder executivo não supre vício de iniciativa e temos uma súmula vinculante que foi editada importante que a súmula vinculante 39 do supremo tribunal federal que trata o seguinte compete privativamente à união legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do distrito federal militar a súmula vinculante 39 trata da atuação da polícia civil do distrito federal onde a remuneração atuação que envolve isso mesmo a remuneração vencimento vamos falar na questão do subsídio porque os integrantes dos órgãos de segurança pública recebem na forma de subsídio então os vencimentos dos membros da polícia civil militar e do corpo de bombeiro militar do DF é competência privativa da união legislar sobre isso então a questão aí é de extrema importância até porque quando se fala numa competência privativa a análise é do artigo 22 da constituição federal trabalhar com órgãos de segurança pública é você também entender a atuação deles dentro da esfera penal sendo que um policial ele tem que estar atuando em consonância com a legislação e aí vem um questionamento importante agregado nesse conceito da competência privativa é possível legislar sobre direito penal no âmbito estadual ou seja é possível que se crie uma lei penal estadual se você for analisar o artigo 22 parágrafo único da nossa constituição federal você irá perceber que a legislação ou melhor dizer a competência privativa da união ela pode ser delegada aos estados para que ele trate de questões específicas logo é possível uma lei estadual penal desde que ela trate de questões específicas ok vamos a pergunta o policiamento fluvial é atribuição da polícia militar essa é uma questão muito interessante porque envolve uma análise do decreto 88.777 e esse decreto ele traz ali a atribuição da polícia militar sendo uma polícia fluvial talvez seja novidade para muitas pessoas então trouxe aqui o decreto e vou ler aqui para vocês policiamento ostensivo está no item 27 ação policial exclusiva das polícias militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance quer pela farda quer pelo equipamento ou viatura objetivando a manutenção da ordem pública aí vamos lá são tipos desse policiamento a cargo das polícias militares ressalvadas as missões peculiares das forças armadas os seguintes a atuação fluvial e lacustre então é possível ter uma atuação da polícia militar numa ação fluvial e numa ação lacustre sim decreto 88.777 de 30 de setembro de 1983 então veja você que o estudo da segurança pública é um estudo extremamente amplo nós temos aí várias novidades várias situações interessantes que geram interesse de grandes pessoas que na verdade estão direcionadas aí ao estudo da segurança pública tendo aí o intuito de se enquadrar no perfil da atividade policial muitos querem ingressar nos cargos de segurança pública mas não tem todas as informações então aconselho a vocês sempre estar lendo a constituição federal lendo a doutrina justamente porque nesse ponto aí da segurança pública nós temos decisões do supremo nós temos aí questões doutrinárias e é um estudo gostoso porque ele é multidisciplinar estudo esse que envolve por exemplo atuação do órgão de segurança pública com as suas limitações constitucionais e suas limitações legais houve uma certa valorização aos integrantes dos órgãos de segurança pública a partir do momento que foi criada uma legislação definindo que se o autor do crime identificar o indivíduo como órgão a vítima no caso como integrante de um órgão de segurança pública ou sendo parente de integrante de órgão de segurança pública havendo um dolo direto ocorrerá se no caso for uma morte um homicídio qualificado no caso se for lesão corporal haverá aumento de pena estudamos também as atribuições dos órgãos de segurança pública de âmbito federal e os órgãos de segurança pública de âmbito estadual onde definimos que a polícia federal é a única polícia judiciária da união e a polícia civil é a única polícia judiciária do estado e no distrito federal nós temos aí a única polícia judiciária do DF que é a polícia civil e esses órgãos de segurança pública que atuam como polícia judiciária também são enquadrados como polícia repressiva e polícia repressiva significa reprimir o crime evitar que aquele crime aconteça baseado no instituto de investigação inquérito policial ou termo circunstanciado de ocorrência para as infrações de menor potencial ofensivo a polícia civil vai exercer atividade de investigação na intuição de ter ali um cerceamento da liberdade do possível autor do crime para que se evite ações criminosas reiteradas então essa é a função dos órgãos de segurança pública de âmbito de atuação judiciária ou atuação repressiva a segurança pública em si é uma atividade que envolve a atuação desses órgãos em plena consonância com a ordem constitucional falar de segurança pública de atuação dos órgãos de segurança pública é falar em respeito aos direitos e garantias fundamentais em situação pretérita nós vivemos o estado ditatorial e nesse estado ditatorial ocorria arbitrariedades quando a nossa constituição ela foi proclamada no dia 5 de outubro de 1988 a constituição ela nasce com o foco principal impedir que o estado cometa arbitrariedades nós temos uma lei que fala de abuso de autoridade 4898 de 60 eu não lembro se é 64 ou 65 e essa lei que trata do abuso de autoridade foi uma lei criada no âmbito da ditadura em plena ditadura então o abuso de autoridade ele não é punido com pena privativa de liberdade isso é uma grande crítica que nós temos até nos dias atuais pois se a constituição dentro da teoria dos direitos e garantias fundamentais temos aí como foco principal de limitar o abuso do poder estatal as penas em relação a abuso de autoridade devem ser penas mais rígidas penas mais severas então nessa questão importante a atuação de um órgão de segurança pública é a atuação que envolve o respeito a dignidade da pessoa humana é a atuação que tem limitação do abuso de poder e quando eu tenho uma atuação de limitação em lei limitação em ordem constitucional isso envolve um princípio que impede essas arbitrariedades um princípio constitucional e esse princípio constitucional é o princípio da proporcionalidade razoabilidade e esse princípio da proporcionalidade razoabilidade ele tem três subprincípios a necessidade a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito então a atuação de um integrante de um órgão de segurança pública tem que ser necessária tem que ser adequada e tem que ter a medida certa ou a proporcionalidade em sentido estrito e assim nós encerramos esse bloco agradeço a sua preferência nós teremos mais aulas espero que esteja atendendo as suas expectativas muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br tchau 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 tchau